Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eu espero que vocês gostem, gostem no caso, eu estou iniciando esse ramo de edição de vídeo, mas pouquinho em pouquinho eu vou chegar lá, vai ficar bom. Então é isso, estou com alguns vídeos prontos aí, que eu gravei hoje no decorrer do dia, e vou integrar com esse vídeo aqui de apresentação que eu estou fazendo, entendeu? Então é isso aí, vamos curtir o canal aí. Mandar um abraço para os meus amigos aí, Márcio Tchurk, Sérgio Jacaré, Maurício Gordin Sedução, é... Tem muitos outros aí, Denilson, é, Denilson... Como é que chama Denilson? Denilson Caipirinha, é, Mulambo. Você vai ter que ver esse vídeo aí. Um abraço aí para todos aí, minha amiga Nanúbia também, entendeu? Minha esposa Gal, Giovana, minha filha, para você também. Minha irmã Joana Dark, lá de Abaitetuba, município do Pará, e para toda a minha família que estiver me vendo aí. Um abraço, hein? Tamo junto, hein? Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 É isso aí galera Chegando pra mais um vídeo aí ó Olha eu aí É O tema hoje vai ser Coisas antigas É Vou mostrar alguns itens Da minha coleção aqui Tem revista em quadrinhos da Magali Mônica Cascão Galeria Disney Tem edição especial da Disney Eu era muito fã da Disney Pato Donald, Mickey Tudo intacto Tem aquelas mini revistinhas de faroeste Eu tinha algumas do Tex Tem um conto erótico Sei lá se é conto erótico De amor Tudo em pete branco Revistinha do Backstreet Boys A da minha filha que ela gostava Backstreet Boys Toque o violão Antigamente quem queria aprender a tocar violão Algum instrumento, comprar revista na banca de jornal Essa aqui é bem antiga Ainda era na época do Aqui, não era Não era réu não C, R, olha o título da época C, R, S, cifrão Nossa mãe, é muito antiga essa revista Ó Isso aqui é dos anos 80 pura Ó Aqui as cifras aqui Pra vocês aprenderem a tocar o violão Entendeu? Interessante isso aqui Eu nunca aprendi a tocar violão não Aqui, ó Né? Revista aqui do Backstreet Boys Essa daqui já é dos anos 90 Mas tá valendo também Tá bom? E outra coisa aqui Que eu tenho aqui Muito antiga Que eu considero muito É essa bíblia aqui Sagrada aqui Ela é de 1922 Eu tenho a data dela aqui 1922 Deixa eu procurar aqui direitinho Aqui é a data dela aqui, ó Ó 1922 Não sei se dá pra ver 1922 essa bíblia Sabe a dela relíquia? Era a bíblia da minha falecida mãe Que tá no céu lá do lado de Deus, ó Manual do Devoto Na verdade isso aqui era o Manual do Devoto Eu chamo de bíblia Mas era o Manual do Devoto Ó Tem aquelas imagens da que sonar De santinho O pessoal antigo gostava muito Essa bíblia ficava muito do lado da minha cama Quando eu era criança Novena Tá vendo? Minha mãe era muito católica Tem os santinhos aqui dela Enfim Esse aqui Já é mais atual Mas também não é tão novo, ó Em 2G1 e 2 2003, 2004 Ó Era muito comum você ir na banca de ornão Encontrar uma revista dessa aqui, ó Uma revista, um livro Pra você aprender informática Então quando eu comecei a mexer com informática Essa foi a primeira revista que eu comprei Ó Tá vendo? Outra coisa também que eu tenho há muitos anos guardado Ó Cartão Cartão musical Hoje em dia ninguém manda cartão Hoje em dia é e-mail, whatsapp, né? Naquela época era cartão Que se mandava no Natal Dia dos Namorados, ó E tocava a famosa música Isso aqui no caso é de parabéns, ó Acabou isso aqui, né? Infelizmente Isso aqui eu não cheguei nem a mandar pra ninguém Coca-Cola Pepsi Guarná de um litro Coca-Cola ontem aqui não Quebrou Mas eu tenho aqui, ó Casco de bebida de um litro Antigamente era garrafa Garrafas, ó Ó Tá vendo? Eita saudade Era pesada a trabalho Mas era gostoso Esse livro aqui De leitura rápida Era da escola Há um tempo que eu tava na quinta série Início dos anos 80 Sem inútil tapuz A gente estudava esse livro aqui Pra poder fazer uma prova Tá vendo? Tinha que decorar o livro todo O professor depois vinha com as perguntas Sobre o que nós lemos Né? Então é isso Eu tenho mais algumas coisas antigas aqui em casa Eu tenho as minhas coleções aqui Depois eu vou prosseguir gravando mais um vídeo Né? Aí galera Tudo de volta aí Mais um vídeo aí De coisas antigas Que marcou a geração de muita gente Aqui Esse aqui é o famoso jogo do War Não foi bem a versão que eu joguei não A versão que eu joguei Era um pouco diferente Era toda azul Mas Praticamente As funções do jogo A forma de se jogar É mesmo Você tem que conquistar território Conquistar mundo Né? Vamos salvo aí pro meu amigo Jones Aí Eu vou mostrar aqui O O tabuleiro do Do War Beleza? É aqui O tabuleiro do Do War Aqui ó Você tem que conquistar territórios América do Sul América do Norte África Europa Oceania E Austrália Aqui tem os objetivos do jogo Tá vendo aqui? As missões que você tem que fazer Então esse jogo aqui Marcou muita gente Me marcou Marcou meus amigos aí Alguns estão fora do Brasil Um ou outro Felizmente já partiu pra outra vida E é isso Jogo importante Que até hoje Ainda tem alguns aficionados Que não gostam de jogar O War Né? Eu vou tampar o jogo aqui Tá tudo no improviso hein Vamos lá Vou tampar o jogo aqui Vamos lá Bola de gude Quem teve infância Jogou bola de gude Tá vendo aqui? Eu soltei pipa Joguei bola de gude Joguei futebol Ó Ainda tem bastante bola de gude Não me pergunte como eu tenho Mas eu tenho até hoje Jogo de dama Eu era também um viciado Em jogo de dama Esse aí eu comprei recentemente O jogo de dama antigo Era um pouco diferente Que eu tinha Tá bom? Aqui tem alguns bonecos aqui Que eu gosto O famoso dragão Que anda comigo aqui O soldadinho Chumo É Jogo de preguinha Antigamente o jogo de preguinha Não era assim não Esse jogo de preguinha É mais moderno hein Não é dos antigos não O jogo de preguinha Que eu jogava Eu mesmo fazia Esse aqui é um jogo De preguinha moderno Jogo do bingo Joguei muito bingo Gosto Até hoje eu gosto Mas hoje em dia Não é muito comum Você jogar bingo não Ping pong Ping pong Eu era viciado Ó Hoje em dia Virou tênis de mesa né Antigamente era ping pong Esses jogos todos aí Eu comprei em bazar Comprei baratinho O bingo O ping pong O próprio ar O or O or né Significa guerra Batalha Eu comprei tudo em bazar Esse bingo aqui Me custou dois reais Esse aqui me custou cinco Eu comprei no amigo meu Esse jogo do or Eu comprei no bazar Beneficiente Paguei três reais nele Tá? Tá completo Entendeu? Enfim é isso Eu vou gravar mais um vídeo Pra finalizar Então é isso Um abraço aí E aí povão É Vamos lá Isso aí Fundo musical Genesis Genesis É É É Filcores Invisível Toad Especial remix Isso aí Genesis Um grande grupo Dos anos 80 É isso aí Vamos lá pessoal Ó Livros antigos Esse livro aqui Ó Matemática moderna Da quarta série Na época desse livro aqui Eu tinha dez anos de idade Tava no quarto ano primário Eu adoro esse livro Já me mudei pra vários locais Eu nunca Me desfiz desse livro Ó Isso é uma verdadeira relíquia Ó Tempo que as crianças estudavam Em vez de ficar na porra do celular Ó Olha que interessante Estudar antigamente era um ato prazeroso Né Ó Conjunto de elementos Ó Antigamente você aprendia né Matemática Hoje em dia você vai pra escola Você cola E não estuda Fica só na porra do celular Era muito bom estudar Olha meu garrancho aqui na época Que eu tinha dez anos Ó Mas que garrancho Meu irmão Que garrancho Mas eu era um aluno estudioso Eu era muito bom em matemática Por sinal Eu era muito aplicado Isso é uma verdadeira relíquia Ó Adorava fazer isso aqui Ó Trabalhar com expressões E frações Era comigo mesmo Elemento neutro Enfim Vamos lá Senão vai demorar muito esse vídeo aqui A música vai acabar Ou não acabei aí Ó Livro de geografia Esse aí já foi no sexto ano Geografia ativa E é pra tentar declaração de amor aqui Evelyn Hoje eu te amo Um pouco mais que ontem E um pouco menos que amanhã É I love you Evelyn 22 do 10 Eu acho que esse daqui Se eu não me engano É de 1984 Livro do SPB Ó Matéria que hoje em dia Ninguém mais liga E aquele famoso livro De química e física Tinha até uma parte Que é de exercício também Isso aqui já era da oitava série Minha turma Oitocentos e três É Oitocentos e três Aqui é o meu nome aqui James Oitava série Oitocentos e três O meu número é três É isso aí É isso aí E esse livro aqui Curso de redação Que eu fiz no segundo grau Pra você aprender a fazer uma redação Corretamente Já foi em outro colégio Já foi no segundo grau Curso de redação E o Debrando André É É isso aí E lá no cantinho Aquele famoso ferro De passar roupa Da vovó Aquele ferro Que você botava carvão Dentro dele Pra poder passar roupa Esse ferro aqui é tão antigo Que você tá podendo Esse ferro aqui Já passou de geração Pra geração O que você colocava O carvão aqui dentro Esse ferro deve pesar Mais ou menos Uns Dez quilos Ele tinha uma trava Aqui pra tampa não abrir Imagina você passando roupa Isso aqui cai no teu pé Ai que dor Entendeu Você colocava o carvão aqui dentro E Passava roupa É isso aí Mais um vídeo aí De coisas antigas Acho que eu vou juntar E vou fazer um vídeo só Valeu James o Descolado de 50 Tamo junto hein É nóis Galera Cheguei aí Tô na área É nóis James o Descolado de 50 É a continuação do vídeo De coisas antigas Que eu coleciono Que eu curti E que muita gente gosta É É o cantinho do Descolado Aí na área Ó Olha esses discos de vinil Aqui ó Isso aqui não é só capa não hein Isso aqui também Tem vinil aqui dentro Aqui eu não vou abrir Que tá tudo organizado aqui Mas tem vinil aqui dentro Ó Ó Ó o vinil lá Pontinha do vinil Ó Moton Motel É Tem o Moton Motel 1 Moton Motel 2 Isso aí Inspira né Aquela música lentinha Do Rale Rola É Mela Cueca Tem um disco de vinil remix Ali da Vontimix Também escondido Ó Esse aqui é lindo Stance Let's say Stance Let's say É assim que se pronuncia mesmo Ó Lenta Ó Olha essa música aqui ó Coisa ficcionada e lenta Ó Montagem Choque de monstros É Esse aqui é aquele Famoso funk Rasteiro né Tem mais aqui ó DJ Ricardinho Ritmo das Galeras Apresenta É Isso aí O ritmo da galera Ó Esse vinil aqui Tocava muito em baile Isso aqui são tudo vinil Que tocava em baile Ó Ó Inflamação O som que balança Som na caixa Aqui ó Esse som na caixa Ela é vendido mais em lojas De disco Comuns Agora tem disco aqui Que você não encontra em qualquer lugar não Não era fácil de encontrar não Eu tenho uma coleção enorme de disco de vinil Só que tá tudo guardado São só alguns aqui ó Soul Grampi Soul Grampix Né Discos muito bem conservados Tem um aqui do New Kids on the Block Ó Olha só Olha só a matéria-prima desse disco aqui Ó Os dois lados ó Ó Que coisa linda New Kids On the Block Muito bom esse disco É Essa é minha pequena coleção de vinil Tem muito mais vinil guardado Tem uma fita aqui também Ó Comecei a tocar com fita cassete Nos anos 80 Essa fita aqui tem melô do Robocop Esmurf, Lobo Mau Melô da Porca Melô das Crianças É Essa aqui é antiga Em 1990 Mas foi gravada um pouco antes Eu fiz uma festa com essa fita aqui uma vez Olha aqui A gente gravava do rádio Essa fita aqui foi toda gravada do rádio Não foi gravada de Copiada de vídeo não Gravei de um programa que tinha aí Acho que era som na caixa Não me lembro direito Ó E essa fita ainda toca até hoje Eu levei essa fita pra uma festa no Grajaú Porra, arrebentamos lá É Saiu até o papel aqui com a data da fita Muita raridade Rotação 430 Aquele tempo você tinha que fazer mixagem Pegando a canetinha e rodando aqui a fita Pra fita voltar, pra fita adiantar Fiz muito isso Só os dinossauros Sabe o que eu passei Só os dinossauros sabem o que já passaram Enfim É muita história que a gente tinha antigamente Quando eu falo antigamente Porra, até que foi ontem Mas não foi não Já tem 30 anos atrás isso Ó É muito rara essa fita Vários locais que eu já me mudei Várias residências que eu já passei Eu nunca joguei fora essa fita Isso aqui tem história pra mim É uma fita de qualidade Não muito boa na época Mas a gravação ficou boa Foi gravada de rádio Eu tinha um receiver da Gradiente Aí eu gravei Gravei o programa todinho praticamente Era uma hora sem intervalo comissal Muito bom, né É isso aí Ó Tem outra coisa também que eu vou mostrar aqui Rádio Rádio Vou botar em cima do vinil Não é conciliar fazer isso que eu tô fazendo Mas vai ser muito rápido Não vai empinar o vinil não Empinar no caso aqui, ó Isso aqui é um rádio antigo Não chega a ser um rádio dos anos 80 Mas é um rádio dos anos 90 Ele funciona Se eu ligar na tomada Ele funciona tudo Tá bonzinho Tá tendo um certo no LX, ó Olha que rádio bonito Chamado de bombox Pra muitos aqui é um bombox O famoso bombox As caixas dele saem Solta Só se tira aqui Solta Tudo funciona Nos anos 80 Era muito comum você pegar um rádio desse E colocar no ombro Ir pra pré com rádio Namorar aquela gatinha, né É isso aí É isso aí galera É um globo espelhado Anos 80, anos 70 Ó que bonito, ó Aquelas bolas antigas Bola maluca Bola de ferro Essas bolas aí é raridade Isso aí não tem mais não Entendeu? Isso aí não existe mais esse tipo de bola E ela funciona Ó O globo também funciona Tá vendo? Tudo funciona aqui, ó Tudo funciona Aqui na minha parede tem meus discos de viníte Ó Tem uns quadros aqui Estilo antigo Certo? Aqui tem minhas coleções aqui É Só a antiguidade É isso aí Tchau 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 Tchau